Olá, para você que está acompanhando a programação da TV Universitária, continue por aqui porque o Boletim D.E. está começando para te trazer todas as informações sobre o esporte potiguar. E hoje tem muita novidade, viu? E para comentar tudo isso, temos aqui Gabriel Gomes. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Duda. E boa tarde para você que nos acompanha na TV Universitária e também no nosso canal no YouTube. Pois é, e vamos começar falando sobre o Alvinegro de Natal. Isso porque no último sábado o ABC mais uma vez não conseguiu conquistar a vitória. Teve aí um empate contra o Sampaio Correia e a situação do Alvinegro está complicada, né? O ABC chega aí à marca de 11 jogos sem vencer, mas sem novidade. Isso porque no próprio sábado após o jogo, em reunião, ficou definida a não permanência do técnico Alan Alves. Ele deixou o clube e o lugar não ficou vazio por muito tempo. No domingo foi anunciada que o Argel Fux, né? O Argel Fux ficou aí como técnico do Alvinegro. E a situação do time está complicada, a gente sabe, mas toda mudança é bem-vinda. Então agora vamos ouvir o que o Argel Fux falou sobre os passos do ABC no futuro. Só tem um momento para você sair dessa situação, trabalhar cada vez mais. E é isso que a gente vai fazer daqui para frente. Trabalhando jogo a jogo, pensando jogo a jogo, não olhando na tabela, não é o momento de olhar na tabela. Tudo pode se mudar. Daqui a pouco aí a gente ganha duas, três partidas seguidas e o panorama já muda. Agora para ganhar duas, três partidas seguidas você tem que ganhar a primeira. Então nós vamos com o pé no chão, pensar nesse primeiro jogo lá com o Atomense, que é um jogo duro, jogo difícil. E sucessivamente pensar jogo a jogo. Pois é, Gabriel, o que você acha aí dessa mudança de Alain Al para Argel Fux? E a grande pergunta, né? Ainda dá tempo de mudar? É, demorou bastante para fazer essa mudança, Duda, porque o Alain Al ficou 19 jogos no comando, apenas duas vitórias, dava para ter demitido, ou pelo menos ter conversado ali para ter uma mudança de rumos. Teve muitas contratações, o Alain Al trouxe jogadores que ele já tinha contado em outras equipes, mas já não dava mais para aguentar. Ainda faltando 12 jogos, dava para ter adiantado essa demissão e ter acreditado em um trabalho com mais tempo. A gente até estava brincando na transmissão do nosso YouTube de ABC e Sampaio Corrêa, porque agora faltam 12 jogos para o Argel mudar essa situação do ABC. Ele vai enfrentar ainda Sport e Grêmio Novo Horizontino, dois times que estão no G4 da Série B. Caso ele não ganhe esses dois jogos, ele precisa vencer todos os restos, todos os restantes dos jogos, porque dificulta a missão e o ABC precisa vencer 10 de 12 partidas. Então, a missão é muito delicada para ele. O ABC demorou muito para demitir o Alain Al e agora para dar um fato novo para 12 batalhas, como o Argel Fux costumou falar. Então, a situação do ABC é muito complicada. Pois é, é um período delicado para o ABC e a torcida quer saber, Bira Marques, por que o Argel Fux? Você vê que vem aí umas quatro rodadas seguidas, que a diferença em relação ao ABC não aumenta, fica a mesma coisa. E se o ABC tivesse feito a parte dele, eu acho que o ABC já estava ali junto, lá mais na frente. E a gente buscou um treinador com um perfil de Argel. Então, eu acho que era o momento de trazer um treinador nesse perfil e a Argel foi o escolhido. Pois é, Bira, a torcida espera que com a mudança venha resultado, né? E mudando de time, mas não de assunto, o Alecrim também trouxe novidade, trouxe técnico novo, né, Gabriel? Exatamente, Duda. Arnaldo Lira chegou, treinador com muita experiência no cenário do futebol nordestino, agora é o novo técnico do Alecrim para a disputa da segunda divisão. Pois é, e vamos ouvir agora o que o Arnaldo falou sobre o futuro do Alecrim. A expectativa é sempre a melhor possível, né? A gente sabe que o campeonato é difícil, é duro, porque é um campeonato muito rápido e tem também o problema da regra, que permite só sete jogadores acima de 23 anos. Então, você tem que ter muito acerto nessas contratações dos sete, acima dos 23. Pois é, e assim como a torcida do ABC deseja que com a mudança venha resultado, a torcida do Alecrim também, né? Eu disse que tinha muita novidade e muito obrigada pela participação, Gabriel Gomes. Obrigado, Duda.